Música Fala rapaziada beleza? Ouve que sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui nosso terceiro episódio O nosso é de Pixelmon 5.0 E oi Luiz Felipe, o que você tá mexendo nas minhas coisas aí? Eu tava pegando ferrinho Ferrinho? Aham Ferrinho? Sim Tá, então quando eu falo com a galerinha, vai batendo isso pra mim Tá bom, e eu quero te mostrar uma coisa hoje O que? Você nem sabe o que eu consegui O que? As amigas do mozão Cadê? Aí ó É aqui Tá bom Tá, já vou explicar pra galerinha aqui Por que a gente tá com essa Eccles Mas bom galerinha Se você tá gostando dessa série Eu tô curtindo demais o feedback de vocês Se deixarem muito like nesse vídeo aqui Eu vou mostrar pra vocês Como instalar o mod do Pixelmon Porque é meio diferente Foi o Luiz que me ensinou, né Luiz? É Senão não teria essa série não Então fala obrigado pro Luiz Fala obrigado pro Luiz De nada, tamo junto É beleza, galerinha Desde o seu episódio eu evolui o nosso Froak pra level 15 E só falta um levelzinho pra ele evoluir Olha que bonitinho que ele é, Luiz, com a cabecinha Mano Olha lá, ele fazendo a dança Olha lá, olha lá Mano, não existe, mano Não existe mais Pokémon mais bonitinho Que o da Molinha Mano, o da Molinha ele virou o meu Eu sou fã dele Mano, ele é o primeiro porco que tem uma rabetinha, velho Ele é muito sinistro Olha lá, ele vazou, mano Ele foi dar um rolê, mano Mano, ele não foi dar um rolê Mano, sabia que comentaram pra mim Que esse bichinho, esse porquinho Se ele parar de pular com o rabinho dele, ele morre? Sério? Aham Ah, não, não para de pular não Esse porco que bolinha É beleza Bom, galerinha Vocês me falaram também, mano Pra mim pegar esses dois Pixelmon spawner, né Por que isso? Porque os iniciais, tipo O Froak e o do Luiz Eles não estão spawnando ainda Então eles falaram Ah, coloca isso daí, Wolf, pra spawnar Então eu vou colocar, Luiz Onde você quer colocar esse negocinho? Peguei esse negocinho aí É tipo um spawner, tá ligado? De Pokémon Já que eles estão meio que bugadinhos ainda A gente coloca pra eles spawnarem Ah, coloca aqui do ladinho da plantação Aqui, ó Eu tenho dois aqui, ó Onde a gente coloca? Aqui, ó Aqui? É Junto? Eu só não sei mexer muito bem Vê se você entende, ó Abre aí Entendi Entendeu? Então coloca Faz aí o rolezinho Tá, qual é o nome dos Pokémon que tem que botar pra spawnar E qual vai ser a realidade dele? Põe o Froak Como é que escreve isso? F-R-O F-R-O A A K I K I E Coloca o seu O meu é como? É que tá tudo branco O... Olha ali do ladinho O seu É que tá tudo branco Joga ele aí Pera aí Deixa eu jogar ele aqui Ó F-E 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 Olha, ele spawnou um já, Luiz Ele spawnou? Ele spawnou um monte Mas vai ter um monte de granite Tira, 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 tira Não, não tira não Tipo, só tira com o poema ele mais raro Ah, tirei Que legal isso, velho Eu não sei, mano Eu não sei quanto é o... Quanto é, tipo, a raridade dele que é pra botar Tem que estudar isso Tem que ver um pouquinho Então tira Depois a gente vai ver Galera, quem souber quanto coloca Deixa aí que depois a gente vai fazer Mas, mano, você viu o tanto de que spawnou já, Luiz? Mano, eu queria um greninja pra mim, mano Você quer um greninja pra você? Você não... Lógico, mano Ele ia sair de rolê, mano Ah, mano Eu ia sair de rolê com o greninja, filho Ele é muito colado Ah, mano Nossa, que legal, velho Nossa Gostei, galera Obrigado pra quem comentou isso aí, belezinha Mas, bom Já que o nosso Froak tá level 15 Eu quero evoluir pra level 16 Pra mim upar, Luiz Cadê o... Ah, mano A gente precisa evoluir, então Sim, eu vou... Vamos achar algum pokémonzinho aqui Vamos lá Vamos ver Ahn... Tá vendo, Luiz? Nossa, a gente vai andar pra cara Ah, e por que o Luiz tava com aquela Ekans, galera? Porque a Ekans, quando você joga ela na água E fica apertando o R Ela dropa aquela slimeball Pra gente não ficar... Não precisa ir no panto Nem pegar aqueles negócios Pra fazer... Eu posso testar? Pode Onde é que eu já que nós testa? Tá aqui na aguinha mesmo? Joga aqui no lago, aqui, ó Aqui, ó Já achei, ó Aí, ó Joga ela e fica apertando o R Vê se dropa uma slimeball R, 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 R Ah, você tem que trocar o comando de soltar a pokebola Senão ele vai ficar soltando Por quê? Tipo, tira o R de soltar o pokémon dos seus controles Pra botar qual? Ah, qualquer um Depois você troca de volta Sério? Uhum Ah, mano Aqui, ó Pokémonzinho Vamos ver se tá certo Vamos ver Espero que dê certo Vai, aperta R R? É, você tá jogando pra fora de novo Vai Pra clicar R? É, você não trocou o botão, seu putinho Troquei, eu tô clicando o N Não, calma Você trocou o botão R de soltar a pokebola pra fora? Troquei Não trocou, não Tá o N, tô falando Então, aperta R Não dá nada, R Tá voltando pra pokebola? Não, R não faz nada Não, deixa ele lá, deixa ele lá dentro Dentro da água, fica apertando R Vai aqui Fica, fica, fica R nem faz nada Calma Mano, era pra ele dropar uma slimeball, mano Vai, fica apertando, fica apertando Sem tirar, sem tirar Droga pra slimeball! Mas R nem faz nada Como é que tu quer que faça alguma coisa? Ah, depois eu vou ver Mas, mano, eu sei que ela tem uma habilidade Que ela solta Tem um Pikachuzinho Não é um, é um pontirizo Não, aqui na frente Cadê o Pikachu? Ah, você tá sem pokebola Eu vou matar ele Ah, o Pikachu O 28 vai matar ele? Não, tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boinha Tô de boinha Qual é o teu Pokémon level mais alto? É o Froak, level 15 É? Eu preciso achar algum Pokémon pra mim Matar ele E ele pro 16, mano Só que eu... Opa, coisinha amarela Olha aqui, tem um monte de Pikachu, Luiz Olha isso 35, olha aqui 40 Ó, tem um level 7 ali Opa Opa, você tem pokebola aí? Não Moiou Moiou o rolezinho Mano, mas eu te mandei tanta coisa de pokebola Porque você não fez uma pokebola, mano Ah, é verdade Porque a gente não bateu a parte de cima ainda A gente tem que bater lá Você não me deu Eu bati Ah, desculpa Oi, é um cadabro Que level que ele é? Será que ele é level baixinho? Eu quero matar ele Ele foge O cadabro foge Ah, ele é 20 e pouco Eu não vou conseguir matá-lo Olha ali o Ted de Urso O Ted de Urso ali em cima Que bonitinho Sério? Eu vou matar esse daqui, peraí Aqui, ó E galera, o meu Froak Ele aprendeu um ataque fantasma, velho Como? Não sei Não me pergunte como ainda Não me pergunte como Tá usando o Haski Não, ele aprendeu mesmo Ele aprende Tá usando o Haski Será que eu pô? Não, não pô ainda Não pô ainda Vai, vai, quando tu pede Olha aqui em cima, não Oi, mano O que você quer, mano? Eu ia te mostrar, meu bichinho Que bichinho, mano? Aqui, mano Cadê? Ele é muito bonitinho, mano Olha como ele anda Olha como ele anda Olha como ele é sinistro, mano Ele é muito bonitinho Ele vira um ursão mó sinistro Ah, mano Mira nele direitinho Vou matá-lo, Luiz Desculpa Matou? Ai, tá opando, Luiz Tá opando Luiz, Luiz Tá evoluindo Tá evoluindo? Os filhos sempre crescem Eles sempre crescem, Luiz Eles sempre voltam? Não, eles sempre crescem Ele vai ficar bonitinho? Vamos ver Vamos ver Ai Cadê? Ai Cadê? Vai, deixa eu ver Calma que ele tá opando Ele tá evoluindo Uou O Frog evolui pra Frogadire Não sei pronunciar certinho Vamos ver se ele ficou Nossa, ele ficou sinistro Nossa, mano Nossa, ele ficou muito sinistro Olha lá Olha como ele tá Olha como ele tá Olha como ele tá de boa ali, mano Olha lá como ele tá de boa, mano Ele é corredor, ele é corredor Olha ali, ó Preparar, apontar Vai Não, não quero ir Ah, mano Por que tu trouxe ele de volta? Ele ia falar agora Nossa, eu tô muito feliz Você tem que evoluir o seu também, Luiz O seu cachorrão de fogo Mano, meu cachorrão de fogo Ele vai ficar sinistro? Vai mesmo E vamos voltar pra vila? Vamos Vamos mexer naquele spawn lá Eu quero mexer naquele negocinho Que negocinho? Ah, naquele spawn lá de Pokémon Vamos colocar alguns Mas tem que saber a raridade dele Quanto ele tava de raridade? Tava um Um? Um Mentira, ele spawnou dois lá, Luiz Juro por Deus Tava um Nossa, então Será que dá pra pôr tipo zero, um? Não Ah, mano Põe aí, então Vamos ver Cadê, cadê, cadê Cadê o bugzinho? Ah, tá lá em cima da montanha Em cima da montanha Onde canta o sábio Tá Já que ele não tá spawnando Bota o Froak Hum Ó, põe a raridade Tipo, muito baixinha Tipo, sei lá Zero, 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 zero Não dá Não dá Só dá um Só Deixa eu pôr aqui Deixa eu ver Froak Um ADD Vamos ver, ok Vamos ver se ele vai começar a sair o Froak daqui Olha, ele nasceu um aqui, Luiz Olha lá Onde? Tinha nascido um aqui Eu tinha visto Eu tinha visto Tu tirou? Não, não tirei Agora tá ali Mas tu nem colocou, nem tem aqui? Lógico que tem Não tem nenhum aqui Ah, ele tava ali, mano O jogo que eu coloquei Ó, Froak ADD1 Aggression Spawn location Ó, ok Ô, o que que é lag em tail? Então, não sei, velho Será que tá ali? Por que que não fica ali, Luiz? Não sei Põe Froak 1 ali Pra ver se ele spawna Froak 1? É Ele vai nascer Mas vai nascer um monte Põe ali Ah, como é que escreve? Froak F-R-O Froak Tô no K já É I Ó, aridade Zero ADD Não dá de ADD zero Então põe um É, tem que ser um no mínimo Será que ele deve que spawna um monte? Ah, mano Deixa eu ver Froak 1 ADD Como é que é mesmo que escreve? F-R-O K F-R Olha o que eu fiz Eu coloquei F-R-O Froak Ah A-K-I Pronto Ok Agora vamos ver Olha lá, Froak 1 Vamos ver se vai spawna um, mano Se spawna a gente vai ter que pegar um, Luiz Ah, mano, não tem pokebola Ah, mano, isso faz depois, Luiz Vamos ver se vai spawna Aqui um já Aqui um já, Luiz Aqui Colaram Nossa, eles tão colando, mano Nossa, que bonitinho Eu tô batalhando com aqui, ó Tá mó insano a batalha Nossa, mano Ah, mano, ele quase me matou, mano Não mate Ele é mó forte, fi Vai tirando Tô forte, forte pra caramba Então, galerinha A gente vai deixar esses poke spawn, mano Até Eles desbugarem Essa versão do Pixelmon Porque os três iniciais Eles só spawnam Com isso agora, velho Infelizmente Ainda bem que vocês me falaram, beleza Mas tudo bem Depois a gente tira, né, Luiz A gente vai pegar cada um de um E fica de boa, né É É, pra ficar legalzinho A gente vai ter os três iniciais Da nova geração Que bonitinho Então é isso aí, galerinha Meu, se você gostou desse vídeo Deixa muito like aí embaixo, beleza E favorito aí E se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Lembrando que o Luiz também Tá gravando essa série Então passa lá e confere Que ele vai capturar um A primeira evolução do Graninja hoje, né, Luiz É, mano Vai, mas Tem que ser mais forte que o meu, né Mano, o meu vai ser muito mais insano que o teu Ah, mais ou menos, né, Luiz E eu vou fazer o Graninja perfeito Daqui uns dias Ih, então É isso aí Mano O quê? Olha aqui Parece você, vem cá Cadê, cadê, cadê Aqui no poço Olha ali Tá onde? No posto? Ali, ó Aqui, ó Vem cá No poço Ah, tá Olha ali O corujão Ah, mano Por que corujão, mano? Mano, eu vou te chamar de corujão Ah, não era de presunto Ah, tchau, Luiz Tchau Mano Tchau